A sala de jantar, aquele ambiente que a gente reúne a família, os amigos, é a hora de comer, é a hora de bater papo. E como montá-la? O que compor na sala de jantar? São muitas ideias e dicas que você vai ter agora na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Maybi Tasquete. Querida, um prazer estar aqui novamente com você para nos trazer dicas. Isso mesmo, Lelinha. Um questionamento que os clientes têm sempre, que é muito frequente, é como montar a sala de jantar. E principalmente, o que eu coloco nessa parede, nessa outra parede? Às vezes você tem essa dificuldade na hora de ambientar. Então assim, reconhecendo o seu espaço, reconhecendo o formato, escolhendo o formato da mesa, o tamanho da mesa e das cadeiras, aí a gente consegue bolar, a gente consegue montar. Então eu vou dar um exemplo, esse ambiente que a gente fez em estilo industrial. Industrial e contemporâneo ao mesmo tempo. Então tenta imaginar na casa de vocês. Nesse ambiente tem duas paredes. A sala de jantar, né? Ele é integrado com o estar. Numa parede nós colocamos espelhos e na outra quadros. É uma dica muito bacana essa para vocês fazerem aí também. Se vocês colocarem uma espelho, uma quadro. Ou então, uma espelho e outra num revestimento, papel de parede, para não ficar tudo espelho ou tudo quadro. Dá uma leveza e deixa a sala mais personalizada. Então na parede menor, nós colocamos os espelhos. Por quê? O espelho tem essa intenção de aumentar o ambiente. Então justamente colocamos na parede menor. E ao invés de a gente colocar espelhos fixados na parede, a gente colocou eles tombados, eles só apoiados. Essa é uma tendência que já vem há algum tempo, de a gente colocar espelhos apoiados. E dois espelhos com formatos diferentes, né, Linha? Então você percebe que os modelos são iguais. Um mais largo, um mais estreito, com a borda de madeira, atrás do móvel de apoio. Sempre que a gente colocar o espelho apoiado, a gente coloca ele atrás de um móvel de apoio, para apoiar, né, para segurar o espelho. Que nesse caso é esse aparador maravilhoso, com tampo em madeira e os pés pretos. O aparador, então, que vai servir de apoio para o jantar. Já na outra parede, gente, são quadros que eles são bem grandes. Eles têm dois metros de altura, Lelinha. Então o conjunto, o composê, é um conjunto alto. E a gente optou por o quê? Por não colocar nenhum móvel de apoio embaixo do quadro. Porque o quadro por si só, como ele é grande, ele já vai preencher a parede como um todo. Deu um toque verde, né? Que está conversando com o bambu. Plantas também são sempre muito bem-vindas. Aí o pessoal pergunta, mas onde eu coloco o vaso alto? Onde eu coloco o bambu? Os cantinhos, eles são proporcionais, né? Os cantinhos, então, na junção das paredes, que tem aquele cantinho meio perdido, vamos colocar um vaso alto com uma planta mais alta. No caso aqui, a gente colocou o bambu moçó com o vaso alto preto, Lelinha. E ficou maravilhoso. A gente vê que a composição que você trouxe na mesa, porque a mesa tem essa pegada industrial, que você falou, com o ferro. E aí, na hora que você jogou o verde, quer dizer, você mudou a cara do ambiente. Deu uma quebrada, né? Porque a mesa tora de madeira com pé de ferro preto, industrial. A mesa, né? As cadeiras, ferro preto com linho cinza. O tapete, também o linho cinza. Mais industrial, mais pesado. A gente tá dando leveza onde? Nos espelhos, nos quadros e na planta, Lelinha. E ficou um ambiente maravilhoso. Eu adorei a dica, as dicas do espelho, do quadro. Este quadro, por exemplo, realmente, Maybi, quando você põe um quadro grande, assim, na parede, você preenche ela como um todo. Acabou a questão do que eu ponho a mais aqui. Não precisa de mais nada. Exato. E você ter noção também da altura, né? Do seu pé direito, isso é fundamental. Às vezes, seu pé direito é muito alto, o pé direito duplo, até dá pra você colocar um móvel embaixo. Mas não é o caso aqui. O caso aqui, o pé direito não é duplo. Então, só o quadro já foi suficiente pra deixar a sala de jantar, o ambiente, mais robusto e mais sofisticado e confortável também, né, Lelinha? Amei as dicas, amei os quadros. Inclusive, esta coleção que a Castelo Móveis tem, desses quadros, são lindíssimas. Você tá de parabéns. Ah, Lelinha, esse ambiente ficou maravilhoso, né? A mistura do contemporâneo com o moderno, com o industrial, dando um toque de aconchego, um toque de vida. E, gente, uma coisa muito bacana da gente frisar. Todos os nossos quadros, tanto esse quanto os outros modelos, nós fazemos de tamanhos diferentes, imagens e fotografias diferentes. Então, vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.